Dale, pior geração, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo bem legal, analisando um pouco as coisas ditas por Eiichiro Oda na Jump Fast. Sempre que tem Jump Fast, o Oda solta alguma coisa. No ano passado ele disse que o Ruivo iria se mover em 2021. Na outra ele disse que havia a lenda espreita no país de WAM que iria aparecer também no próximo ano. Em 2003 ele disse que um personagem iria morrer, isso foi acontecer em 2006. Três anos depois, quando vimos a morte do Mary. Então sempre saem umas coisas bem curiosas. Porém, olha só, na Jump Fast 2022, essa que teve agora, parece que foi uma coisa meio conservadora. Nada de promessas, apenas algumas dicas do que o Oda queria fazer com o fim do ano. E eu achei bem curiosa essas palavras do Oda. Eu queria ler com vocês, trazer alguns pontos novos que talvez alguns fãs ainda não saibam. E colocar o meu ponto de vista. Primeiro de tudo que, pesquisando sobre a Jump Fast, eu descobri uma coisa que, vou ser sincero, eu não sabia disso. Se você sabia, por favor, comenta aqui embaixo. Mas, na loja oficial de One Piece, existe os logposes à venda de cada uma das ilhas. E existe esse especificamente de Elbuff. Elbuff. Você já recebeu o Elbuff hoje? Foi bufado aí pelo Sacer da sua parte. Quem joga RPG já conhece, né? Estranho, né? Não é Elbuff, sim. Elbuff. Pode ser por conta de não termos uma romanização oficial. Não me recordo disso no mangá, mas... Isso pode mudar algumas coisas, porque Elbuff sempre, sempre surgiu. Nas teorias, com o SOP, quando se inverte, o nome vira Fable. Tudo isso ligando a jornada do nosso mentiroso, que era o bravo guerreiro dos mares. E esse Elbuff me pegou de surpresa. Eu pesquisei e não consegui achar nada. Realmente só Elbuff. Espanhol pedindo o Elbuff no jogo online. É o que você acha. Não entendi muito bem. Até porque é uma loja oficial. Eles têm acesso direto ao Oda. E o Oda pode passar algumas coisas nesses pontos. Afinal, eles não venderiam um logpose chamado Elbuff. Pra quando chegar no arco, mudar esse nome. As pessoas ficarem com uma coisa que não tem utilidade. Concordam? Então, essas partes eu creio que sempre tem uma revisão ali com a equipe do Oda. Sempre acompanhando. Parece que o nome da ilha é Elbuff mesmo. Um outro ponto que eu achei bem legal. Que eu queria compartilhar com vocês que talvez não saibam. É que num programa de rádio japonês. E aconteceu esse mês, tá bom? Um comediante chamado Sama. Disse que God, Nika, o Deus. Nika, o Deus do Sol. É baseado nele. Nesse comediante. E curiosamente, Oda, que é amigo pessoal desse comediante. Estava ouvindo a rádio naquele momento. E enviou uma mensagem pra ele. Nika não é baseado em você. Achando o bico, né? Só que o Oda acrescentou mais uma coisa nessa mensagem. Na próxima vez que Nika aparecer, ele mostrará o rosto. Ou seja, sem mais silhuetas. Teremos aí a revelação de Nika. Como lidar com isso? Que nos aproximamos realmente do final da série. É um pouco triste, né galera? Mas realmente, se o Oda não quer fazer mais mistérios sobre Nika. Ou é um personagem à parte de Joy Boy. E o Oda quer revelar logo pra isso. Ter conexões talvez com os Lunários. Com a raça do King. Essa raça que era dita por ser... É uma ilha de deuses. Lembra que o Barba Branca disse? Que uma raça de deuses morava acima da Red Line. Nika pode ser oriundo dessa raça. E por isso que o Oda quer mostrar. E não necessariamente tem algo a ver com Joy Boy. Não sei. Tá muito importante Nika pra não ter. Pode ser apenas uma conexão com o King. Pode ser uma conexão com o Joy Boy. Mas está aí a dica. E o Oda disse que a próxima vez que Nika surgir. Mostrará o seu rosto. Então já fique esperando aí essa grata surpresa. Aí aqui tem a mensagem do Oda na Jump Fast. Eu gostaria de ler ela com vocês. E aí dar o meu ponto de vista. Porque eu acho que tem uma revelação muito importante aqui. Mais do que todas as outras. Pra ser sincero. Vamos lá. Olá a todos que vieram a Jump Fast. E todos que estão assistindo. Porque foi um evento online também. Aqui é Oda. A espada de dois gumes de ombros rígidos e dores nas costas. Uma pausa aqui. Dores nas costas e ombros rígidos. É... Então. Pra quem acompanha Hunter x Hunter sabe o que aconteceu com o Togaxi. Os motivos das paradas, dos hiatos dele. E essas dores nas costas crônicas. É preciso lembrar galera. Eu gosto de lembrar duas visões do Oda. Primeiro. Ele criou o One Piece quando ele tinha 20 anos. Sempre achamos que o tesouro One Piece vai ser algo assim absurdamente enorme. Um santo graal. Quando pode ser uma coisa bem mais simples. Quando você para pra pensar que o Oda teve a ideia disso com 20 anos ou menos. Sobre o que era o tesouro One Piece. Tá bom? E o Oda já tá com seus 40 anos. Mais de 40 anos aí desenhando direto. Toda semana tem uma folga aí no mês. E olhe lá. Então assim. Isso começa a cobrar. Eu realmente vejo essa mensagem como uma das mais emblemáticas. Porque o Oda realmente ele quer terminar One Piece. Dá pra sentir aqui agora. Do jeito que ele vem falando. Como ele vem lidando com as coisas. Que ele parece estar um pouco cansado. Não à toa está com dores nas costas. E isso pro mangaka é deveras perigoso. Mas vamos lá. E olha só como é que ele continua a sua mensagem. Esse ano foi um ano de negociações. Começando com discussões do capítulo 1000 no mangá. Seguido na negociação do volume 100. E em seguida uma negociação dos 100 episódios do anime. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Em momento algum ele disse que gostou. Acho que o Oda não gosta muito de lidar com essa parte burocrática de negociações. Realmente deve ser um saco. Ele quer fazer a sua história. Terminar e fazer uma viagem. Com a família tomar uns drinks. Surfar. Mas parece que ele não gostou muito desse ano. Foi bem atípico e movimentado na vida dele. Por conta dessas negociações. Também tivemos alguns anúncios. O elenco da versão de Hollywood do live action One Piece anunciado. É perfeito. Oda. Esses cinco são muito bons. A produção está avançando devagar e com cuidado. Beleza. Esse ponto de estar avançando com cuidado. Acho justíssimo. Mas é um live action. E live actions costumam errar bastante. Vimos com Cowboy Bebop. Cowboy Bebop se manteve bem fiel ao anime. Claro, não bem fiel. Mas falta aquela alma que o anime trazia em alguns pontos. Eu acho que, obviamente, um live action quando surge. Tem que entender que ele nunca e não deve tentar replicar o que a série original faz. Tem que trazer algo novo. Claro, se mantendo fiel às origens. Com personagens. Com a parte do enredo. Tem que tentar criar a sua própria alma. Cowboy Bebop foi cancelado. Eu achei bastante estranho. Eu acho que cancelaram prematuramente. Eu gostei. Não achei. Nossa, que bom. Isso é nível o anime. Como eu disse, faltou a alma do anime. Parece que tentou replicar uma coisa do anime e não deu muito certo. Faltou ter as suas próprias bases. E vamos ver como é que vai sair esse live action The One Piece. Estão gastando rios de dinheiro. Estão. Vai ser bom a nível do mangá e do anime? Não. Não vai ser. Mas acho que vai ser interessante acompanhar. E o Oda parece estar empolgado realmente com esse trecho. Mas vou falar o que? O Toriyama também estava empolgado com o Dragon Ball Evolution. Eu sou cético contra a live action. Vocês já sabem disso. Sempre torço para que dê certo. Vou acompanhar tudo. E torço para que consigam realmente criar algo épico. Que crie a sua própria alma nessa jornada louca. Aí entramos num ponto muito legal. Oda seguindo a sua mensagem diz. E o filme Red? É sobre quem? Shanks ou Luffy? Shanks é um personagem que ainda é um pouco misterioso. Qual é a sua relação com aquela garota? Ele vai se encontrar com Luffy? É a primeira vez que o Shanks aparece em um filme assim, não é? Eu estou dentro. Sei que não devo anunciar nada. Mas eu escrevo. Então eu posso. Olha só, galera. Esse trecho do filme Red. Vou separar aqui para a gente entrar na última parte. Esse trecho do filme Red. Muito legal. E o Oda brincando. Sobre quem é o filme? O Shanks ou o Luffy? Bom, o filme se chama Red. Então, obviamente que teremos grande participação do Shanks, sim, nesse filme. Para isso acontecer, temos que ter o Shanks aparecendo na série principal antes do filme. Isso é fato. E já vou chegar nesse ponto. Mas sobre quem é o filme? Shanks ou o Luffy? O fato do Oda brincar aqui realmente dá indícios que é um filme que vai expandir muito mais sobre o Shanks do que sobre os chapéus de palha. Porque, geralmente, nos filmes não tem tanta expansão para os chapéus de palha. A jornada deles está no canon. Está até a última ilha. Está a encontrar o tesouro One Piece. Realizar os seus sonhos. Então, esse filme só pode ser, sim, sobre o Shanks. E o Oda colocando. É um personagem misterioso. Qual a sua relação com aquela garota? O Oda, ele vai trazer coisas novas sobre isso no decorrer do ano com o Shanks finalmente se movendo. O Ruivo vai se mover. Ele só atrasou um ano. Seria muito legal se Oda, talvez, canonizasse um pouco essa personagem. Inclusive, já liberaram os figurinos dos chapéus de palha. Vou colocar aqui para vocês. Eu gostei bastante. Gostei muito da Robin, né? A Robin bonita sempre. Gostei também bastante do Sanji. Já liberaram o visual. E é dito aqui, deram uma pequena sinopse, que no filme os chapéus de palha participam de um festival de música em uma determinada ilha. Isso explica a personagem principal do filme usar fones de ouvidos e ter o poder da voz. Que pode ser uma Akuma no Mi, com toda a sua certeza. Um festival de música. Como diabos isso pode parecer interessante quando você tem monstros como Douglas Bullitt, Chique Leão Dourado, o Almirante Zê. Aí um festival de música. Então, o escopo central desse filme certamente vai estar em revelações sobre o Shanks, expandindo. Como eu acho que isso pode acontecer? Talvez mostrando um pouco do passado do Shanks. Mostrando ele duelando com o Mihawk. Aqueles duelos que o Barba Branca cita, que ecoavam pelos mares. Não acho que afeta em nada o Kanon colocar os dois lutando ali como iguais. Espada, o Shanks ainda com seus dois braços. Bem mais jovem, fazendo esses duelos contra o Mihawk. Seria bem legal. Pode abordar seis anos atrás, antes do Shanks virar Yonkou. Um pouco das suas motivações. Mas aí já adentramos realmente em mexer no Kanon do mangá. Apareceu na série principal. Aí podemos ter uma expansão desse mundo que é Shanks o Ruivo. Esse micro-universo. O Oda está como supervisor, obviamente é, para ter cuidado no que vai ser revelado nesse filme. Então ele está trabalhando sim, com certeza. O roteiro não é dele, mas modificações vão ser feitas porque o Shanks é um filme que está em produção há dois anos. O Shanks apareceu quantas vezes em dois anos? Um, lendo o jornalzinho lá. Jornalzinho do Luffy. É, vamos nos encontrar logo, Luffy. Continuando a mensagem do Oda. Ele diz, no próximo ano será o 25º aniversário do mangá. Os responsáveis estão planejando todos os tipos de coisas. Então, divirtam-se. Ou seja, mais negociações. O que o Oda parece não gostar muito. Quanto à história principal... Essa aqui foi o que me fez fazer esse vídeo. Quanto à história principal, estou surpreso que o arco do País do Oano ainda não acabou. Mas de qualquer maneira... Luffy, por favor, prestem atenção ao personagem principal. Eu espero poder desenhá-lo bem. E a última cena do país que desejo desenhar há muito tempo. Então, o One Piece vai estar super quente no próximo ano. Aguardo seu apoio. Eu arrepiei lendo isso aqui, galera. Vamos separar por parte aqui. Olha. Oda, surpresa que o arco do País do Oano ainda não acabou. Mas de qualquer maneira... Luffy, por favor, prestem atenção ao personagem principal. Eu espero desenhá-lo muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que teremos realmente... Grandes reviravoltas e revelações sobre o Luffy. Ele é ou não é Joy Boy? Ele pode despertar? Isso se desperta? Você nasce com isso? Como se torna Joy Boy? O Gear 5, que o Oda já flertou no SBS, pode vir a surgir. O Despertar. Kid e Lau, já mostrando esse poder, pode nos mostrar que o Luffy tem que descarregar todos esses poderes contra Kaido. O cara é uma parede. É um pedaço da Red Line. Quem lembra das teorias do Kaido ser um poliglifo que comeu uma fruta do Oni? Lembra disso? E a mata é o quê? É um filho de um poliglifo. É verdade. Tinha essa teoria. Eu achava de veras engraçada. Mas o Kaido é isso aí. É um poliglifo que se transforma num dragão. E tem chifres. Então, eu acho que realmente isso aqui é o Oda dizendo que teremos algo chocante. Algo bombástico acontecendo com o Luffy. Aqui no Arco do Ano. E isso tem que ser muito maior do que todos os arcos. Aí entramos nessa última parte. A última cena do país que desejo desenhar há muito tempo. O que é essa última cena, galera? Eu acho que primeiro de tudo teremos cortinas. O Arco do Ano se abriu com as cortinas. Chame-sen sendo tocado. Eu acho que teremos as cortinas se fechando. Encerrando os atos. Mas o que é essa cena? Há dois anos atrás, Shinji Shimizu, que é amigo pessoal do Oda. E é da Steph da Toei. Ele faz parte ali da Toei. Ele revelou que o final do ano será surpreendente e chocante. Foi num evento isso. E ele acabou dizendo. Eu me recordo muito bem que isso gerou muita conversa. Muitas discussões. Se ele disse que o final do ano vai ser algo surpreendente. E o Oda diz que é uma cena que ele quer desenhar há muito tempo. O que é, galera? É algo único. Tá bom? Não vai ser algo semelhante ao fim dos outros arcos. Onde o Luffy simplesmente dá um soco no vilão. E eles vão celebrar com um banquete. Não vai ser. O que é a cena que o Oda quer desenhar há muito tempo? Olha só. Voltemos um pouquinho aqui dessa mensagem. Oda falou de quem? Shanks. Personagem misterioso. Será que ele vai fazer alguma coisa? Ele vai aparecer no filme? Qual a cena que o Oda quer desenhar há muito tempo? O reencontro do Luffy com Shanks. Então esse pode... Eu arrepiei, cara. É, ao mesmo tempo, um pouco triste. Porque sabemos que o final de One Piece pode estar acabando. Mas, meus dois centavos. Baseado aqui, sei lá, nas palavras do Oda. Quando eu li isso, me veio na cabeça. Qual a cena que o Oda quer desenhar há muito tempo? E pode transformar o final do Arco de Wano em algo chocante. O reencontro do Luffy com Shanks. Como é que iniciamos o Arco de Wano? Reveria antes poucos capítulos. E é onde o Shanks aparece e fala. Luffy, parece que finalmente está na hora da gente se encontrar. Em breve nos encontraremos. Isso seria fantástico. O Shanks é um dos personagens favoritos do Oda. Ele disse, já que é uma representação dele no mundo de One Piece. E essa mensagem, ela soa um pouco sublinhar. Faz sentido. Shanks do mangá encontrando Luffy antes do filme. E aí temos, finalmente, tudo isso acontecendo. O fato do Oda dizer que o ano ainda não acabou é porque realmente talvez ele quisesse fazer o movimento do Ruivo. Que ele prometeu para 2021. Ele achou que talvez terminasse o Arco de Wano agora. Inclusive, eu acho que, contando com luta principal, desenvolvimento, sendo um pouquinho generoso, eu chuto uns 25 capítulos para encerrar o Arco de Wano. Tivemos em torno de 37. Esse ano, eu não acho que vai ser o ano inteiro para o país de Wano. O ano para o ano. Eu acho que uns 25 capítulos aí a gente já está encerrando, tá galera? Esse Arco. Como eu disse, eu até brinquei no começo, né? Quando o Oda, ele promete alguma coisa para o próximo ano. Como foi o caso aqui, que ele disse que o Merry morreria. Isso, sei lá, em 2003. No próximo ano, ele iria morrer. E só foi em outubro de 2006. A diferença agora, e que dá um pouco dessa bad vibe. É que sabemos com certeza que o Oda está ativamente tentando encerrar a sua história. O que torna incrivelmente chocante, né? O Piss vai terminar, meus amigos. Vai fazer o quê? E é isso. Eu acho que a cena final chocante que o Oda quer desenhar no fim do ano é o encontro do Luffy com o Shanks. Eu não consigo pensar em outra cena que ele está planejando há tanto tempo para fazer e que faz total sentido dela rolar agora. Não pode ser igual. Não vai ser igual o fim de todos os arcos. E o ano é o arco favorito do Oda. É a representação do país dele. Aquele período feudal. Ele está dando tudo disso. E colocando diversos easter eggs, referências da sua cultura. É um arco muito pessoal. Muito intimista. Seria fantástico ele trazer o personagem que representa ele para encontrar com o seu filho querido, que é Monkey de Luffy. E é isso, meus amigos. Essa é a mensagem de Eiichiro Oda. Uma das mensagens que eu achei mais com o tom de... Olha, se aproxima do final. Quero terminar. Estou com dor nas costas. Quero me aposentar. Está terminando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que você achou dessa mensagem do Oda? O que você acha do filme Red? Você acha que o Shanks vai aparecer? Qual a cena final do arco de Wano? O que você acha que pode ser tão chocante? Que um amigo pessoal do Oda diz que realmente vai ser surpreendente. E que o Oda quer desenhar há muito tempo. Como você imagina que vai ser essa cena? Deixa aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto